Os investimentos na área da educação em Unaí estão de vento em popa. Na escola municipal Glória Moreira, no bairro Canabrava, o município investirá R$ 2,7 milhões na construção da unidade, que beneficiará 1.200 alunos. O prédio, que já está em fase de acabamento, terá espaço adaptado para pessoas com deficiência em 19 salas de aulas, laboratórios de ciências e informática, biblioteca, sala de arte e multiuso, além de quadra poliesportiva. A diretora da escola está ansiosa para ver a obra concluída e receber os estudantes no novo educandário. A escola municipal professora Glória Moreira já passou por várias reformas. Foi no seu início que foi feita a reforma da escola para estar funcionando do primeiro ao quinto ano, os anos iniciais e depois passou a funcionar dos anos finais e também do sexto ao nono ano também, EJA. E a escola também atendeu a comunidade com a catequese. Então, assim, nós... Foi feita várias reformas de um tempo atrás, que eu fui diretora da outra vez. Também na época do professor Geraldo foi feita adaptações. E também a Francisca fez alguma pintura, algumas modificações. Mas a escola, assim, em questão de chuva, na questão da rede elétrica já estava, assim, de difícil funcionamento. A rede fluvial, questões das goteiras, a questão do banheiro. A nossa cantina, vamos dizer assim, com o nosso depósito não já estava, assim, difícil. Porque, ao mesmo tempo, a gente funciona duas escolas no mesmo local. Que é a escola municipal Glória Moreira durante o dia e a escola municipal Glória Moreira EJA à noite. Então, assim, a gente estava tendo muita dificuldade na questão do prédio, das adaptações. Então, assim, eram várias adaptações que, vamos dizer, era necessária uma nova construção da escola Glória Moreira. Em outro ponto da cidade, no bairro Novo Horizonte, está sendo construída a nova escola municipal Dr. Israel Pinheiro. Um investimento também no valor de 2 milhões e 700 mil reais. A estrutura é a mesma da escola Glória Moreira. Desde 2002, a escola Israel Pinheiro ocupa as dependências do CAIC e vem funcionando de forma precária. Atualmente, atende 735 alunos. Já a nova estrutura atenderá 1.200 estudantes. A diretora da escola é Joselice Rodrigues. A educadora falou da nova construção e como que uma escola nova reflete no aprendizado dos estudantes. É muito importante para nós e para toda a comunidade porque agora nós estamos, assim, nos sentindo felizes porque realmente teremos uma escola nossa. Não que aonde nós estamos é tão ruim assim. Mas por ter o posto de saúde junto, às vezes dificulta até a nossa organização enquanto escola devido à quantidade de portões que lá existe. Então, nós vamos ter, assim, literalmente uma escola nossa. Fala para a gente, então, como que esse prédio novo, salas novas, bem arejadas, pode refletir mesmo na educação e no aprendizado desses estudantes? Isso. Vai refletir quanto a aprendizagem dos nossos alunos porque vamos nos sentir todos mais tranquilos, né? E um local onde os seus funcionários estão se sentindo bem, automaticamente os alunos também refletem no aprender. Então, é de muita satisfação para nós estarmos aqui na esperança de que vamos, sim, ainda este ano, estar podendo mudar para esse local de ensinar, de educação, de qualidade para os nossos alunos. Porque se é um prédio novo, todos nós temos aquele ano, o entusiasmo e isso reflite, sim, na educação e na aprendizagem dos alunos. Perto do Novo Horizonte, fica localizado o bairro Cidade Nova. Por aqui, o que está em construção e em fase de acabamento é uma unidade escolar de educação infantil. A obra é fruto de investimento do governo federal com contrapartida da prefeitura, totalizando quase 2 milhões de reais. Olha, vai representar muito para essa comunidade. É uma obra que é feita em um convênio com o FNDE, orçada em torno de 1 milhão e 700 mil reais. Uma obra que vai atender em torno de 120 crianças, de 4 meses a 6 anos de idade. E é uma obra que vai trazer muito benefício para a região, visto que a maioria das pessoas aqui trabalham fora e tem que deixar as crianças em algum lugar. E aqui, então, nós estamos providenciando isso aí. O prefeito Delvito Alto, preocupado com a educação e com a tranquilidade dos moradores, deu o outro serviço para terminar a obra, a creche para a infância aqui no bairro Cidade Nova. Essa obra deve ser, a previsão de entrega deve ser lá para o mês de julho. E nós estamos esperando que seja entregue desse período. Em Rural Minas, a escola municipal Nossa Senhora de Fátima está passando por uma reforma e ampliação. A obra está orçada em 320 mil reais. A intervenção beneficiará cerca de 350 alunos da região. Música 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 Música